Eu sou o Donizete e sou técnico em eletrônica. Neste vídeo veremos como fazer a manutenção do micro-onda, trocando apenas um componente. A tampa guia. Esta é uma tampa guia. Ela já foi substituída por ela estar nessas condições. Ela em condição normal, ela não tem esse esquemado. E elas são bem assim. Por igual é fácil comparar uma com as outras. Então, esta aqui a gente vê que ela não estava mais em condição de uso. Embora as pessoas usam ela tanto tempo, achando que é um componente que não tem tanta utilidade. Então aqui a gente temos vários modelos de tampa guia. Observe que um é menor, o outro é maior um pouco. Tem alguns modelos diferenciados. Mas todos os micro-ondas, desde o mais antigo até os bais novos, todos eles tem a tampa guia. Agora vamos ver no micro-onda onde encontraram essas tampa guias. Vamos abrir este micro-onda e verificar. Este micro-onda tem a tampa guia na lateral, como podemos ver, e ela já está na hora de fazer a substituição, porque está queimada aqui já. Apesar que o forno ainda funciona, mas ele pode levar a outros danos. Então, eu vou explicar daqui a pouco, mas antes vamos ver um outro micro-onda e o local que se encontra a tampa guia. Vamos abrir este outro micro-onda para verificar. Como podemos ver, este fica na parte superior do micro-onda. Aqui está a tampa guia na parte superior e na parte inferior é o prato. Aquele outro que a gente acabou de ver, ele fica aqui na lateral, como os muitos são. Tem alguns aí em cima e outros na lateral. Eles variam dependendo da marca, modelo do micro-onda. Então, eu vou explicar agora os defeitos que eles podem causar quando não estão em uma boa condição de uso. Quando a tampa guia está assim, ela vai ficando pior. E com isso, ela faz com que comece a faíscar a antena do magnetron, fazendo com que a antena do magnetron derreta e até ter perca total no magnetron. Sendo que o magnetron é uma peça cara do micro-onda. Vamos ver um. Este é o magnetron. E aqui está a antena do magnetron. Então, devido a faísca que pode ocorrer, se a tampa guia não está boa, ele derrete esta antena, começa a faíscar mais e leva a queima deste magnetron. Aí o prejuízo pode ser maior. Um outro defeito também que pode levar a a isso, eu vou explicar agora, neste magnetron. Ao fazer a limpeza dentro do forno, muitas vezes o usuário acaba tirando a tampa guia, porque não sabe da importância dela. Então, isso pode levar a um defeito. O que acontece? O magnetron, quando o forno está ligado, quando o forno está ligado, ele esquenta muito sem a tampa guia. Sem a tampa guia e esse termostrato, ele abre os contatos e corta a corrente, fazendo com que o magnetron, o forno todo, ele apaga e depois com o tempo, quando ele esfria, os contatos do termostrato volta a fechar novamente e o micro-onda volta a funcionar. Então, ele fica com um defeito intermitente, é um defeito meio estranho e o usuário não vai conseguir entender o motivo, o motivo da falha. Então, não podemos tirar a tampa guia, porque hoje estamos falando exclusivamente da tampa guia. E para terminar eu vou explicar como fazer para trocar, ela é muito simples para trocar e alguns outros pequenos detalhes. A tampa guia aqui já está dentro do forno. Então, a gente observa que ela tem aqui um parafusco e aqui são apenas um encaixinho, é muito fácil trocar. Quando tirar ela, a gente deve remover a sujeira que fica aqui e junta sempre uma sujeirinha aqui, para o local poder estar recebendo uma outra tampa guia nova. Ok? Uma dica, quando a gente for comprar a tampa guia, muitas vezes a gente não encontra o tamanho ou então o modelo, porque como a gente pode ver, olha como são, são muito diferentes uma da outra assim. Então, o que a gente pode fazer, pegamos uma, como essa aqui que é maior e podemos, podemos cortar ela né, risca-se direitinho e cortando ela, a gente pode fazer uma menor. Com uma maior, podemos fazer uma menor e até com outro modelo. Então, fica aí a dica, abraço a todos os que estão nos vendo aí no YouTube. Até mais.